Antes de irmos adiante com a notícia, quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, e ative o sino das notificações. É rápido e fácil, e vai nos ajudar a manter o canal ativo e atualizado. Cruzeiro e Juan Santos assinam renovação até o final de 2026. O Cruzeiro segue atento aos contratos de jogadores de destaque no Sub-20 e acertou a renovação com Juan Santos. Nesta quinta-feira o zagueiro, que tinha vínculo até meados de 2024, assinou um novo acordo válido até dezembro de 2026. O Cruzeiro enxerga Juan Santos como um dos jogadores de maior potencial entre aqueles em final de formação nas categorias de base. A renovação conta com valorização salarial ao longo do período e evita a assinatura de pré-contrato do zagueiro com outro clube, o que poderia ocorrer a partir do final do ano. Ele recebeu sondagens recentes do futebol nacional e do exterior. A informação sobre renovação foi veiculada pelo canal do Samuel Venâncio e confirmada pelo G. Juan Santos, que é filho do ex-zagueiro Narciso, tem 19 anos e está na última temporada com idade para atuar no Sub-20. O zagueiro chegou ao Cruzeiro no ano passado, após cinco temporadas no Palmeiras, onde foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. Por lá, não fez a estreia como profissional, mas integrou trabalhos com o grupo principal em algumas oportunidades. No Cruzeiro, Juan se estabeleceu como titular e um dos principais jogadores do Sub-20 desde já chegada. Não por acaso atuou em uma partida do time principal na reta final da Série B, sob comando de Paulo Pesolano. Neste ano, era considerado peça importante no jovem elenco que disputou a Copinha, mas sofreu lesão no joelho e ficou fora do torneio. O zagueiro voltou aos gramados em março e tem 12 jogos na temporada com o time Sub-20. E aí, torcedores, queremos saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Deixem seus comentários abaixo e inscrevam-se em nosso canal para ficarem por dentro de todas as novidades da nossa equipe. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.